Próximo! Toma o currículo! Ah! Intrépido, paga nada! Deixa eu ver essa merda! Tô vendo aqui que você... Participou recém de um reality show Você é vlogger, vlogueirinho Vogueiro e cagão, tiktoker e cagão Tá contratado! Manda! Fora, cavaca! Próximo! O que você tem de serviço aí? Cabo do enxado! Cabo do enxado! Cabo do enxado! Tô vendo aqui que você recém... Acabou de costureiro, manicure Tem mais alguma coisa aí Tá meio que em branco, né? Não dá pra enxergar nada Tá contratado! Bora! Esqueceu do capacete, fundamental Bora! É galera, começou o dia Desse jeito aí, ó galera Tudo funcionando, as motinhas já Tamo indo lá pra mina, né fi? É isso, moleque doido! Hoje vai ter muito trabalho Espere que o tempo não chova, né? Porque tá complicado, galera Terceiro dia de trabalho, galera Hoje a gente vai dar continuidade na nossa mina Na nossa caverna, né? Melhor dizer assim A gente comprou mais uns caibos Tá aqui já, ó galera, ó Em cada um metro e meio A gente vai colocando Essas vigas aqui, ó Pra não cair Choveu a noite toda E a gente tá bem preocupado Porque se desmoronou, velho Já era o nosso plano, tá ligado? Não vamos continuar mais Então Eu tô muito, mano Preocupado com essa caverna Será que desmoronou a caverna hoje, pai? Não sei, choveu muito, né mano? Choveu a noite toda, cara Tempestade Ah, tá louco, né? Se desmoronar mais essa aí Abandona, mano Ô Thiago, eu acho que nós fizemos um negócio top, tá? Aquela lá tem que aguentar, né? Não vai cair dessa vez, mano Tomara que não Vamos lá pra ver, né? E deu chuva, né? Pô, se tiver caída, não vamos mexer mais Ah, eu não brinco mais disso Então fechou Ó, o Jack falou aí, hein, Jack? Aí, mano Pô, nem te falei, velho Que nós ia mexer na caverna, né? Ah, tá do lado, velho Só chamei vocês pra vim pra cá, né? Sério? Eu achei que a gente só vinha comer Mas já tá pronta a caverna, não tá? Não tá pronta nada, velho Hoje a gente tem que entregar 3 metros Que agora dobrou a meta de like Mais 3 metros 20 mil likes, 1 metro e nós tem que cavar Meu Deus do céu Mas quanto que tá lá já? 6 mil? Mano, 1 metro só Porque a primeira caverna desmoronou Desmoronou a primeira? Tá, mas vamos meter marcha pra lá Vamos Vamos todo mundo, vamos Vambora Deixa o like aí, galera Se inscreve no canal que é muito importante E essa ideia só depende de vocês, galera Pra gente continuar É muito perigoso cavar uma caverna Tipo num barranco Onde não tem pedra Qualquer risco de deslizamento Nós vai estar lá dentro, sóterrado, tá ligado? A gente já sofreu um livramento Não sei se é assim que fala, né? Na primeira caverna desmoronou E foi bom, mano Que desmoronou Porque aquela a gente tava construindo Sem as escoras Você já imaginou? Quando a gente tivesse 10 metros lá dentro do barranco Desmoronar e ainda ficar tudo lá dentro, sóterrado Ainda bem, cara Desmoronou assim no começo da obra Porque agora Essa que a gente tá construindo Estamos fazendo bem confiável É o que eu espero Vamos meter marcha Vamos lá em cima Vamos ver como é que ela tá Porque se tiver desmoronada Já era, fi Vamos que vamos Cadê você agora? Aqui? Ei! Hoje veio toda a galera então cavar Hoje todo mundo cavar Mano, vamos entregar no mínimo 4 metros pra essa rapaziada fortalecer sempre Quatro é pouco, mano Quatro é pouco, né? Quatro é pouco, né? Quatro de 30 mil, moleque, a gente vai vir em cavalo por baixo daí Nossa, vamos lá, vamos Vai na frente, caralho Vamos que vamos, moleque doido Pô galera, estamos chegando já Pega Wow le'伊伊伊伊 ih Vamos que vamos Não, meu Deus, olha isso velho, olha galera, caiu uma árvore, nossa velho, a primeira já se foi, viu mano, olha ali, caiu aquela árvore grande, caralho, olha isso mano, não teve ninguém lá, graças a Deus que não, meu Deus, era aqui velho, cara do céu, a nossa primeira caverna se foi, agora é de lei mesmo, caramba morceguinho, meu Deus velho, olha isso galera, a tempestade derrubou a árvore velho, mas tava mais ou menos por ali ó, vai cair nessas árvores também Jonathan, caralho velho, vai cair nessas árvores, sai daí, sai daí, sai daí, abandone, abandone Jonathan, sai daí Jonathan, vai cair tudo, sai daí, galera, olha isso mano, caiu uma árvore velho, não, tô falando pra vocês galera, que ela vai acabar se fudendo nessas porra aí que nós estamos construindo, caraca velho, caiu uma árvore aqui, mano do céu, olha essa doideira cara, mano é muito doideira isso que aconteceu, na moral, pô pode abandonar Thiago, isso aqui tá dizendo tudo pra não continuar, lógico mano, imagina se você tá cavando isso aí, ah não velho, isso é sinal Thiago, tá vindo do céu, é mano, tem que cuidar, olha aí, tem pessoas que estão lá dentro e caiu uma árvore, mano olha o tamanho da árvore galera que desmoronou lá de cima velho, ah velho, sério, abandone, não, sério, para, vamos parar, vamos parar velho, por favor, livro cego, incentiva a nós velho, ó moleque, ele tá vindo ali ó, é o Bob, é o Bob, troca de marcha Bob, bora Bob, caiu velho, recebimos um sinal dos céus, caiu uma árvore, agora? olha ali cara, tá muita árvore, liga desgraça, olha a árvore que caiu velho, nossa senhora velho, mano, primeira vez desmoronou, ali era nossa caverna ó, não sei se você viu o primeiro vídeo, vi, 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 nós tinha cavado 3 metros já, olha lá velho, sumiu, perigo você ficou 50 dias cavando aquilo ali para a chuva tirar tudo, ó a outra, ela tá intacta ainda, graças a Deus né Thiago, parece que ela ficou até mais da hora agora, nessa árvore ali, ela aguentou porque choveu bastante, mano diz aí, continuamos ou não? ah, vamos dar ali, você acha que nós temos que continuar mesmo? quer dizer, eu vou só olhar que eu tô igual uma velha, tô com a coluna travada, com o braço no último vídeo, Thiago forçou demais, bom eu acho que é um sinal galera, pra gente não continuar com a caverna, tá ligado, porque desmoronou aquela lá, mano, aquela lá já era, tampou até a boca dela, que merda é aquilo, viado, não, Deus que me perdoe galera, Deus abençoe o rolê, mano, é sério, isso aí é um bagulho muito perigoso, caiu uma árvore, viado, parece que assim, foi um sinal dos céus, caiu a árvore justo na boca da caverna para avisar nós não construir essa, não puxa essa desgraça que vai cair tudo, puxa, puxa pra ver, olha aí galera, que loucura, mano, não, e se fosse uma mini árvore, mas é uma puta árvore, cara, é um sinal, velho, é um sinal, olha o meu irmão chegando ali, ó, depois de 10 horas, meu Deus do céu, andou tudo entre a pé, cara, chegou só a capa da galera, eu tô falando pra galera que tem um sinal, olha o que aconteceu, ah, é mesmo, eu não tinha visto nem a outra ali, caiu uma árvore, viado, essa é aquela que tava em cima da nossa caverna, sim, cara, mas, ó, veja, foi um sinal, derrubou bem na porta daquela caverna pra dizer pra nós não continuar, você viu, cara, que loucura, meu Deus do céu, meu Deus do céu, a ponta da árvore que tava na caverna tá na ponta da nova, velho, eu tô falando, viado, ô galera, vocês lembram muito bem que a caverna era aqui, ó, ela tinha cavado pra dentro uns 3 metros lá, e isso aqui não vai acabar se matando, velho, sério mesmo, família, preciso de muito apoio de vocês, vamos fazer bombar esse vídeo aqui, ó, mais de 100 mil likes aí pra nós se incentivar, mano, porque do jeito que tá aqui eu tô vendo tudo a merda acontecer, tá? Deus tá com nós, Deus vai abençoar e a gente vai trabalhar, vamo que vamo! Ô butuca lazarenta! Caraca, aí você vai despencar linda, hein? Vai despencar junto com a árvore, hein? Vai despencar mesmo? Não! Aí sim! Melhor! 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 Mulhor! Melhor! 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 Já os hariam! lampходит, t yağda nesseвидinho. Añ LT! Napよ que perрыza? Er Stevens. Ok galera, conseguimos tirar a árvore Que era um sinal né, mas fazer o que? Tá aí a caverna, vamos meter 2, 3 metros Hoje aí, e é isso aí O que importa é que eu importo é que deu certo né velho Agora ela vai ganhar forma, bora família Vamos meter em marcha Isso que não é o que eu imaginei Cadê esses vagabundos, não tem ninguém aqui Eu falei pra ti né, não falei? Então vem pra cá Mano, tem que trabalhar em conjunto aqui Um pouquinho de cada então velho Agora é o seguinte, deixa eu pego aí Eu abri 2 metros sozinho cara Coitado, 2 metros Mano, mas tá bem solto o barro né Nossa, tá muito perigoso Tem que cuidar mano, tá molhado Tô confiando muito cedo Você não tá confiando nessas tábuquinhas? Tava cagando, cagando O perigo é deslizar tudo em cima né Só tem uma coisa a dizer Que eu acho que não vai ser lembrado daqui 100 anos Porque a ideia dessa caverna aqui Era não ser lembrado daqui 100 anos O pessoal que passasse aqui Era pra ser um ponto turístico Juro né Tiago, que nós tava nessa ideia aí Vai tá seus ossos lá de baixo mesmo Pois é cara, tá estralando tudo a desgraça É que choveu muito, tá molhado Ser bem sincero, isso aqui não vai aguentar Cara do céu, tá muito perigoso ter um deslizamento de terra aqui É, mas você tá vendo Você tá batendo aqui e tá desmoronando lá né Mano, é muito perigoso Ô Tiago, sabe que eu tô com medo? Ele vinha o barranco todo em cima de nós Nossa mano, olha a merda Tanta coisa fazer, não vai fazer sapo Tá molhado agora? É mano, tá perigoso demais Deus que me perdoe Poucas horas de trabalho eu já cansei Hoje a terra tá muito molhada Vocês não tem noção Tipo choveu a noite inteira E nossos, tipo o Tiago acabou se machucando também a coluna Daí teve que voltar, descansar E só tá eu e o Jag agora O meu irmão e o Morsa sumiram Não sei pra onde foram, tá ligado Só sei que eu digo pra vocês galera Tá muito perigoso o trabalho ali na mina hoje Tá muito mesmo Vamos dizer assim ó 70% de perigo hoje pra nós trabalhar Com a terra molhada Deslizamento hoje é muito, muito perigoso Muito perigoso mesmo Mas é aquela coisa que eu falei pra vocês cara Quando eu coloco alguma coisa na cabeça Eu tenho que fazer, tá ligado É isso aí, vamos trabalhar mais um pouquinho Não vamos se desanimar já no começo né cara Tá perigoso sim Mas com as escoras Acredito que reduza o perigo né Ó os vadios tão chegando aí ó Ó, é pra acabar Tava andando em mão mini morta os vagabundos Mano, olha o trabalho que esses caras tão fazendo Agora que eu fui me ligar Ah Deus Como é que vocês vão fazer assim mano É o morcego mano Você jogou aqui em cima Lá atrás cara Ó os caras tão fazendo outro trabalho Um joga aqui Um joga aqui outro Ah não Isso aí não pode Pode acontecer nessa obra Mas como assim vai levar meio carrinho Ah cara Agora já desanimiu Virou tudo aqui Vou encher tudo de novo Vou levar a estantinha aqui Galera olha só A gente tá começando aqui ó A aparelhar já Porque chegou a grande hora De colocar o caibro Essa caverna tá bem mais baixinha né É, tá bem mais perigosa né Bem mais perigosa Agora é a hora de nós colocar um caibro galera Ela começou a fazer a barriga já aqui ó No teto Então eu vou colocar mais um pra garantir Vou colocar mais um aí E vou colocar mais um ali E um nesses cantos aqui ó Tá ligado Tá perigosa mano Fih essa aqui é só por Deus tá Só Deus na causa Só Deus na causa Que Deus proteja nas caminhadas aí cara Não vai se fácil tá mano Tá mano que o bagulho tá doido E você tem 5 metros pra acabar assim É agora já são 3 e meia da tarde Tem mais 2 horas e meia de trabalho aí Seja o que Deus quiser Vamos lá Vamos começar a serrar Vou botar caibro agora pra ficar mais seguro Porque se vem esse barranco em cima aqui esquece Ô mas ô Não precisa vocês fazerem 3 e 2 trabalhos Que nem eu vou jogando terra ali pra vocês Vocês pegam o trabalho Um aqui e outro ali ó Aí vai pegando Não sabe trabalhar Entendeu? Olha só Você que não sabe trabalhar Você foi jogar de lá aqui Você jogou lá dentro Você vira o carrinho cheio de coisa Ó eu vou ensinar ó Vocês pegam o carrinho E deixam ele assim ó Desse jeito assim ó Pra não tomar Pra dar mais espaço pra vocês Ó aí toda a terra que eu arrastar de lá Vocês vão ficar ali morcego nesse canto aqui ó Só pra vocês aprenderem a trabalhar Ó enquanto eu arrasto a terra de lá ó Você quase pega na minha perna aqui caralho Você entendeu mano? Trabalhar em conjunto Encher o carrinho ó Joga a pá Encher o próximo carrinho Vai você Aí vocês vão dando descansada sabe Mano é só roubando por isso Não mas é Calma rapazada Calma Vamos trabalhar em equipe porra Cadê o capacete morcego? Não precisa não Deixa eu entrar aí Aparelhar essa porra ali Chega de zoeira agora Não é velho ó Rapaziada sem briga no trabalho porra O mestre da obra vem pendurar no negócio É você tá aproveitando aí Porque o patrão não tá aí né O Thiago Não é sem briga porra O encarregado tá aqui Deixa a cabeça do bagulho primeiro Senão não vai dar Tem que levar os pés lá ó Não vai conseguir levantar ali porra Não vai passar Vai entrar né Olha só esse caboclo Então tem que pegar lá né Pode abandonar É um arco em dentro Engenheiro Oita O que que você acha desse carpinteiro aqui? Exatamente O chefe de obra tá encostado né O chefe de obra tá encostado né Já era Mas é que o chão né Tá alto aí Tem que colocar o chão aí Bota o moracão aí lá Olha a cortadeira aqui ó Peguei ela aqui ó Ô degraçada Pra ser bem sincero O serviço não tá rendendo galera Sabe por quê? Do jeito que a gente tá fazendo aqui A gente faz um metro ó Que nem cavamos um metrinho Não dá nem um metro isso aqui ó E é muito difícil tá Encaixando esse skybro aqui ó Tá vendo? E olha a altura da caverna Lembra aquela primeira? O que acontece galera? A gente vai ter que Que nem esse skybro aqui ó A gente fincou na terra Eles tão mais ou menos Isso aqui pra baixo Pra fixar bem Tá firme né? Mas é isso aí velho Agora é isso galera Por isso que a gente dobrou a meta de like É 20 mil metros É 20 mil É 20 mil likes Um metro que a gente vai cavar Então é isso aí ó Agora tá seguro já Só falta mais uma tábua aqui no meio É muito difícil encaixar a tábua aqui É a pior parte né mano É encaixar essas tábuas em cima Mas é isso cara Aos pouquinho nova ainda Porque olha que agora não sei Mano agora é 6 horas da tarde velho Meu Deus 6 horas da tarde Olha só o mato já quase Começou a escurecer Mas olhando ela aí né mano Tá a coisa mais linda do mundo já né Top mais trabalhoso Ficamos o dia inteiro pra gente Cavar quantos Jono? Tá meio metro? Dois metros? Um metro? Deu metro? Um metro e meio galera Resumindo Mas ela tá ficando bonita né velho Nossa agora vale mais like pelo menos né Você vê ó Vem cá vem daqui Pra você ver ela Pode ver que até a calmaria parou né Tá me tirando da obra aqui Olha aí Coisa linda né Não tá Já dá outra visão Parece que passou um fogo Mano eu não sei Mas eu sempre quis fazer uma porra dessa É uma bomba né É uma armadilha pra nós se matar Armadilha Mas é isso família Vamos terminar o que a gente começou Eu vou Os moleques foram buscar tábua agora lá em cima Pra gente terminar ali Falta só um pedacinho de tábua pra finalizar E agora ó Escuta o barulho Eles foram lá na casinha da árvore Não e fechou o tempo Tá chovendo todo dia mano Amanhã eu tô até com medo de chegar aqui Sabe ter outras árvores de caída Outros sinal sabe Mano mas eu tô pensando uma coisa assim ó Tomara que chova bastante Pra gente testar ela Pelo menos Se chover com toda chuva que cair E não cair Pode ser que seja segura Mas eu tô botando fé cara Também vamos ver Se não caiu com a chuva Que Deus não cai mais Vamos lá Vamos trabalhar um pouquinho Puxão porra Tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom Não vai aguentar Animálio Ai que Calma caralho Pô irmão Trabalha porra Puta merda Ele deu uma enxadada no Para O morcego parou Cara não traz uma água gelada aí que ia cobrar 200 metros de terra perfurada aí Olha joga mais fora aqui dentro Tá acabando mais o chão animal Mas você quer que a mão enxadada vai Pô pare pô Vamos trabalhar em equipe Não briguem Bom galera deu por hoje 6 e meia já já tá escuro né mano Na câmera aí não parece mas tá bem escuro aqui pra nós Não pudemos entregar muita coisa hoje Foi só mais ou menos um metro e meio aí Mas pelo menos agora tem segurança Pelo menos não vai cair né Amanhã vamos ver Vamos voltar Vamos ver o que vai acontecer Se vai desbarrancar tudo Se vai cair mais uma árvore Pouquinho que a gente cavou Deu trabalho né Amanhã é outro dia né Se chover meu filho Desbarrancar tudo né Salamentos Da outra vez você cavucou mais Só que você cavucou sem precisão nenhuma Hoje você cavucou pouco Mas cavucou com precisão Tu não acha? O Thiago acabou se machucando nessa obra aí né Thiago É machucou a coluna Ou inválido Foda né mano Só o pó da rabiola Agora vamos pegar ano que vem ou? Ah já vamos semana que vem Já vamos Aquela lá já era né Thiago Até o Natal nós vamos sair do outro lado Nossa galera Quem diria que ali tinha uma caverna né Depende a meta de like bater aí A gente amanhã tá aí cavando de novo Só que com segurança né Cada metro um caibro Demora mais Mas pelo menos vamos sobreviver É demora mais Mas é mais seguro agora né Do que sem nada né É isso aí Não esquece de seguir todo mundo Que participou aqui ó galera Tá na descrição Instagram Fortalece lá Porque não é fácil A gente ficar o dia todo No meio do mato Tomando picada de pernelonga De butuca Não é fácil Então segue todo mundo aí Família Fechou? Vou ficando por aqui Muito obrigado Se inscreve Rumo a 3 milhões E vamos que vamos Vamos pra cima Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo A CIDADE NO BRASIL